Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, se liga só no vídeo a qual nós vamos reagir nessa tarde. Eu sei que no final desse vídeo a qual nós vamos reagir, muitas pessoas vão falar que isso aqui é a teoria da conspiração. Ô, Malaguez, você acreditar em teoria da conspiração, ô misericórdia, né, Malaguez? Fica ao teu critério, fica aí ao teu julgamento, né? E deixa lá nos comentários a sua opinião que você pensa em relação a isso. E possivelmente, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é devido a esse assunto aqui que essa mulher vai tratar. Se liga só no vídeo, se liga só no que ela disse. Presta atenção. Depois, outra mensagem que é um alerta poderoso pra você. O que começou em 2020 não foi um problema de saúde. Foi uma guerra. Assim como fizeram em outros tempos. Você sabe o que ela está falando, né? 2020, pan de mia. E segue repetindo que a cada século a história se repete. É exatamente isso. Só que isso não é natural. Isso não é Deus. Isso não é aquele que nós acreditamos como sagrado. Nos enganaram a vida inteira. Mentiram pra nós a vida inteira. Mas a imensa maioria das pessoas segue querendo acreditar nisso. Aqui no Brasil, acreditam nos falsos salvadores? Aqueles que não acreditam em um dos salvadores, o salvador principal, o falso salvador principal, acreditam no outro falso salvador. Nós, infelizmente, temos que dizer isso nesse momento porque... É um código que ela está falando, mas é fácil de decifrar. E a falsa salvação vai continuar prevalecendo. Nós tentamos... Eu quero agradecer aqui ao português Hernani Souza. Eu entrei em contato com ele e ele ajudou nós a mostrarmos. Nunca foi natural. Sempre foi manipulação. Nós mostramos as patentes. Nós mostramos as tecnologias. Eu vou deixar aqui o link de todos os vídeos que nós fizemos. Foram horas e horas tentando mostrar para as pessoas o óbvio. Para finalizar, eu só quero dizer o seguinte, bem claro. O plano é se passarem por Deus. O plano é mentirem sobre a fé. E eles usam a política. É por isso que eu tentei falar com os nossos representantes. É por isso que eu sigo tentando. Mas, infelizmente, nós não temos gente. Infelizmente, nós não temos homens. Nós só temos covardes. Nós só temos gente que segue acreditando em mentira, em farsa. E desconfiando de quem fala forte, fala sério, de quem não é bobo e imbecil. Eu espero que agora, com nós embaixo d'água, embaixo de terra. Os rios vão ser todos soterrados no Rio Grande do Sul. Porque as montanhas estão todas desabando para dentro dos rios. Tudo o que sempre quiseram é, controla o clima. Controlando o clima, controlam a água e a produção de alimentos. Controlando a produção de alimentos, eles controlam as pessoas. Controlando as pessoas, controlaram o mundo. Tomara que agora, se escovardes, entendam. Aí. Gravação à noite das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Olha aí. Para você, isso é normal? É a força da natureza? Você acredita nisso? Deixa aqui nos comentários o que você pensa em relação a isso. Ah, malaguez, para mim isso é anormal. É anormal o que aconteceu. Escreve nos comentários a sua opinião. Olha aí. E presta atenção na sigla aí embaixo. H-A-A-R-P Conhecida como H-A-R-P Olha aí. A destruição, né? Aí são as cenas das chuvas. Então você viu o que a... A doutora Maria Rorda Cruz, PHD, disse com autoridade. O que está acontecendo, meus amados, com o mundo? O que está acontecendo no Brasil? O que aconteceu nos Estados Unidos um tempo atrás? Não é força da natureza. Não foi Deus que fez. Mas sim o homem querendo se passar por Deus. O homem querendo ser Deus. Vamos lá. Um bom tempo atrás, quem lembra aí da ovelhinha Dolly? Para muitos é uma experiência científica? Não. Foi o homem querendo ser Deus. Porque ali naquela experiência, ele clonou a ovelha. Pegou o DNA e clonou a ovelha, né? Tendo a sensação que o homem tem o poder da vida. Que a vida está em suas mãos. O homem querendo ser Deus. Aquele incêndio que aconteceu nos Estados Unidos, lá no Havaí. Aquele incêndio que devastou aquela parte da ilha, a qual muitos viram. Você acha que isso foi um acaso normal da natureza? Que o sol, um dia muito quente, fez que o mato pegasse fogo e cometesse aquele incêndio sem controle? Um fogo incontrolável? Você acha que foi isso? Não foi. Foi o homem. Foi o homem. Você já vai entender onde eu quero chegar. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa chuva. Meus amados, você que mora aí no Rio Grande do Sul, tem mais de 50 anos de idade, já teve uma chuva parecida como essa? Tanto no ano passado como esse ano, já teve uma chuva parecida como essa? Nunca teve. Nunca teve. Aí, as pessoas vão culpar alguém. Vão falar que foi Deus que enviou essa chuva. Mas não foi Deus que enviou essa chuva. Não foi a força da natureza. Foi o homem. Porque hoje o homem, os mais poderosos da terra, eles estão montando armas. Eles querem controlar a população mundial. E uma das armas que eles fizeram se chama HAARP, que são antenas que estão espalhadas pelos continentes do mundo. E uma das funções da HAARP é o que? Controlar o clima. Manipulação do clima. Então, essa chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, trazendo essa destruição, provavelmente foi provocada pela HAARP. Aquele incêndio nos Estados Unidos, sem controle, provavelmente foi provocada pela HAARP. Essa arma militar. que está nas mãos de quem? De uma minoria que é milionária. Bilionária. Tem muito dinheiro. A qual eu não tenho a dimensão. Mas tem muito dinheiro que quer controlar a terra. Quer controlar a terra. Então, eles escolhem determinados lugares de um país para fazer essas experiências. E eu não duvido nada. Nada disso. Eu não duvido nada disso. Pelo contrário. Eu até acredito que realmente isso aí foi uma movimentação, uma manipulação climática. Porque nunca teve uma chuva normal assim no Rio Grande do Sul. Aquilo que era para chover em dois meses, praticamente, choveu aí, meus amados, em cinco dias. Foi mais de 400 milímetros de chuva. normalmente, nessa época, quem é morador das antigas aí no Rio Grande do Sul sabe do que eu estou falando. Chove de 100 a 200 milímetros no mês. É suficiente para a terra absorver a água, para o rio fazer a sua escoação até o mar. Mas, dessa vez, foi diferente. Aí estão falando que foi a força da natureza. Que Deus, ele castigou o Rio Grande do Sul. para que as pessoas percam a fé em Deus. Mas eu quero te falar que não foi Deus. Foi a manipulação dos homens dessa terra. Aqueles que querem dominar a terra. aonde que está, né, aqui no Brasil, aonde que está aqui no Brasil, a maior parte dos alimentos que nós nos alimentamos. Aonde que está? Está no sul do país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, se não for o maior, é um dos maiores, aqueles que produzem o arroz que eu e você consumimos aqui no Brasil. E você viu o que a mulher disse? Eles querem controlar a alimentação. Querem controlar a população. Meus amados, isso, sabe o que isso significa? Nós estamos caminhando para a volta do fim dos tempos. Nós estamos caminhando para a volta de Jesus. Você vê que o homem, ele quer se passar como Deus. O homem, ele quer controlar a terra. O homem, através, que se rebelou contra Deus, né, ele vai agir. Ele está se preparando. Ele está preparando o mundo para o anticristo. com várias ferramentas. É a internet, essas armas militares, como a Harp, e tantas outras. Ele está preparando o mundo para o anticristo. e te digo para você como que você tem que ser preparado para a volta de Jesus. Então, são dias difíceis que virão sobre a terra. e você só vai resistir esses dias difíceis, estando na presença de Deus, buscando Deus, orando todos os dias. Ore, pratique a oração, dois, três minutinhos por dia, mas ore. É importante para você, se prepare, se prepare, e se consagre, se santifique nesses dias. Porque o que está acontecendo no mundo é a volta de Jesus. Amém? É essa a mensagem. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. e até o próximo vídeo.